Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Aposentados e pensionistas do INSS tem até 28 de fevereiro para fazer a comprovação de vida e não ter o pagamento interrompido. Na rede, lendo um livro e bem descansada. Dona Marieta conta que já compareceu ao banco, apresentou documentos e cadastrou uma nova senha para receber o benefício do INSS. Por isso, a aposentada está tranquila. Não corre mais o risco de ter o pagamento interrompido. Eu tomo muito remédio. Aí tem que ter o dinheiro para comprar o remédio. Por isso que eu tenho todo o interesse de deixar a minha aposentadoria bem clara. Se a gente faz o cadastramento, dá um sinal de vida que está vivo. Dos mais de 34 milhões de beneficiários do INSS, quase 28 milhões foram ao banco e realizaram a comprovação de vida. Mas ainda faltam cerca de 6 milhões de pessoas. E para dar uma chance aos atrasados, o INSS esticou o prazo, que agora vai até 28 de fevereiro de 2018. O aposentado ou pensionista precisa comparecer ao banco em que recebe o benefício, levando um documento com foto. Quem não puder ir a uma agência bancária por motivo de saúde, pode fazer tudo por meio de um procurador. O procedimento é obrigatório. Quem não fizer a comprovação de vida no tempo previsto, poderá ter o pagamento suspenso. A partir de hoje, novos exames, terapias e medicamentos passam a integrar o rol de procedimentos básicos de planos de saúde. Ao todo, são 18 procedimentos, entre eles, 8 remédios orais para o tratamento do câncer de pulmão e de próstata. A lista de procedimentos obrigatórios é atualizada a cada dois anos. A ideia é garantir a assistência de saúde para diagnóstico e tratamento de doenças. A medida abrange os contratos firmados depois de 1998. Se as operadoras não prestarem o serviço, os pacientes devem registrar a reclamação na Agência Nacional de Saúde Suplementar. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, foi o entrevistado do programa Nos Corredores do Poder, produzido pela empresa Brasil de Comunicação. Além de tratar de temas como reforma tributária, geração de empregos e investimentos em infraestrutura, ele defendeu a necessidade de reduzir a burocracia para facilitar a abertura de empresas. Se você leva 20 dias para abrir uma empresa, por que não levar para abrir em dois dias? Se você, está entendendo, é uma pessoa séria, honesta, por que você tem que provar que é séria e honesta? Ao contrário, se você, está entendendo, agir fora das regras, você tem que ter mecanismos que sejam rápidos e eficientes para que você seja punido. Agora, o que não pode é se impor ao cidadão, antes de qualquer coisa, que prove ao setor público, através de cartório, através de papel, de requerimentos, de prazos, que você está agindo de acordo com as regras da lei. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República falou ainda que o programa Agora é Avançar será um dos motores da economia brasileira em 2018. Ele destacou que a meta é entregar até o final deste ano mais de 7 mil obras que estavam inacabadas e foram retomadas. A determinação do presidente Temer foi de se pegar obras que estavam paralisadas, obras de grande porte, obras de médio porte, obras de pequeno porte, em todas as áreas da administração, então na área da educação, da saúde, da energia, do transporte, de portos, aeroportos, ferrovias, enfim, em todas as áreas que obras foram iniciadas e que estavam paralisadas, causando um prejuízo enorme, uma manifestação de pouca eficiência da máquina pública, retomarmos essas obras, fazer investimentos que garantissem a execução e a entrega até o final deste ano. As novas regras para microempreendedor individual estão valendo desde 1º de janeiro. Entre as mudanças está o aumento do limite do faturamento anual, que passou de R$ 60 mil para R$ 81 mil. Segundo a Receita Federal, com o novo limite, 172 mil empresas que integram outras modalidades estão aptas a mudar para o MEI, mas a estimativa é de que apenas 52 mil devam de fato migrar. Os microempreendedores individuais são enquadrados no Simples Nacional e ficam isentos dos tributos federais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.